e aí galera hoje eu vou fazer o review do cassio dpx 410 eu sei bem pouco sobre esse relógio aqui ele faz parte aí da da categoria antigo né dois mitos da de choque de choque faz parte da da velha guarda né da cassio onde fazia os relógios mais robustos e imponentes e tal tu vê por aqui ó sensor ele é bem projetado para fora que essa essa grade aqui cromada e tal chama bastante atenção é esse aqui está entre os relógios que foram eu acredito que sejam os pioneiros na na linha da cassio quando eles quando se trata de relógio com o termômetro altímetro barômetro e tal esse no caso só tem um termômetro eo o o altímetro vamos lá a pulseira não é dele é de um outro mito também da cassio olha o marine guia a pulseira de sequer em borracha arrebentou aí o o dono colocou essa pulseira aqui né esse relógio não é meu eu vou tentar falar um pouquinho que eu sei aqui nesse relógio eu não sei muita coisa vamos lá hora aqui seria o termômetro né parte da leitura do termômetro mas está zerado aqui 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 seria o o altímetro aqui seria o altímetro dele também não tem dados nenhum salvo tá vendo escrito aqui ó aqui onde ele armazena os dados salvos do altímetro aqui é o bip de hora cronômetro volta ao normal pra você acertar ele configurar o horário pressione segura o botão ajuste vai começar a piscar indicando que você já pode fazer as alterações é só apertar mudar a hora minuto o ataque lá é o ano então eu vou voltar de novo segundo hora minuto segundo e isso acredito que seja o ano é o ano passou ano mês data aí ele vai alternando feito o ajuste você aperta aqui o ajuste de novo que aí ele vai zerar aqui seria a leitura né no relógio moderno da caça da g-shock tem um botão específico pra ele que você aperta ele já te dá a leitura completa que é o caso desse aqui também só que eu não entendi porque está mostrando zerado aqui mostraria o termômetro ou a temperatura e aqui a altitude tá vendo aqui ó altitude mas eu não sei dizer porque que não mostra provavelmente nesse relógio deve estar com sensor avariado aqui e aí aqui seria pra você calibrar é o sensor de altura né só que eu não vou mexer aqui porque eu não tenho os dados para poder adicionar aqui então eu vou deixar quieto aqui eu já falei onde ele vai armazenar os dados da sua última marcação por exemplo temperatura tal na altura tal a hora que você salvou aquela medição não tem nada, vai marcar nada aqui é o alarme aqui é o BIP de sinal alarme 1 2 3 4 5 BIP de sinal para ajustar pressione e segura o ajuste aqui no botão da luz você aciona ou não o alarme está vendo aqui está no alarme você desliga ou não aqui no botão da luz o BIP de sinal é a mesma coisa você liga ou não repara que apareceu um sininho aqui indicando que o BIP de sinal está ligado agora está desligado agora está ligado vou deixar desligado volta a hora novamente como eu já tinha falado esse relógio aqui é uma das raridades da Cassia é bem difícil de você encontrar nesse estado aqui levando em consideração que ele está com um arranhão aqui no vidro não é profundo não é profundo a ponto de rachar o vidro mas só raiou mesmo mas não interfere você pode ver que o vidro está bem novo a caixa dele está em perfeitas condições a pulseira com o tempo deve ter estragado porque é uma pulseira em borracha deve ter arrebentado essa pulseira aqui não é dele do modelo Marini Guia ela é em aço mas não vou considerar a pulseira não porque não é dele então vou desconsiderar nesse review aqui atrás são os dados dele lá no quadradinho no retângulo está o número do módulo DPX410 é o modelo dele falando que a tampa é em aço resistente a água estou tentando ver aqui 10 metros resistente a água a luz está fraca a bateria não dá para ver a luz mas é aqui nem eu sei como é a luz dele está vendo acredito que seja aquelas luzinhas aqui preste atenção nesse cantinho que vai aparecer aquela luzinha amarelinha antiga está vendo é um relógio antigo porém ainda funcionando mostra a qualidade da marca eu particularmente gosto muito dos relógios dessa época da caça aqui que são os relógios robustão robustos bem assim chamativo olha só esse sensor como é que ele fica essa grade aqui dá todo um diferencial para ele parece até a grade de um jipe aquele carro bem maneiro mesmo tem uma tela provavelmente para proteger o sensor que está lá dentro a caixa dele é em plástico isso aqui também é plástico pintado para parecer metal os botões são de fácil operação tanto com ou sem luva você vai conseguir operar eles tranquilamente lembrando que como não é um G-Shock evitar de deixar o relógio receber impactos diretos porque ele não tem proteção nenhuma contra o choque pode ver com o botão se ele bater assim diretamente com o botão no chão o choque vai ser transferido diretamente para o módulo dele isso pode causar algum dano no módulo do relógio isso vale para qualquer botão a parte da frente nem se fala pelo arranhão aqui arranhado aqui vocês já perceberam que é bem tranquilo de você arranhar o vidro ele é bem paralelo a caixa então qualquer coisa pode arranhar não se encontra mais esse relógio para comprar zero impossível quem tem é só colecionador mesmo é só colecionador a galera que curte mesmo a linha que vai ter um relógio desse você não vai encontrar encontra no mercado livre como já procurei bem surrado ou os caras vendendo peça mas assim no estado desse funcionando tudo completamente operacional eu tinha falado que o sensor dele pode estar avariado mas eu retiro o que eu disse porque eu não não sei configurar então pode ser falta de experiência da minha parte com esse modelo então eu não sei se o sensor está avariado ou não acredito que não deva ser só uma questão de ajuste geralmente esse relógio mais antigo assim quando tem alguma coisa errada ele fica indicando aqui no display erro aí você já sabe que o sensor pode estar variado aparece a palavra erro aqui ou então ER mas nesse caso como vocês podem ver está tudo funcionando bonitinho é só uma falta de ajuste mesmo que eu não sei fazer então galera esse aí foi o review do do caso DPX 410 infelizmente eu não sei muita coisa sobre esse modelo aqui então eu falei só pelo pouco que eu sei né eu mexi bem por alto assim arranhei só mas é isso aí galera vou terminar por aqui quem gostou dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo a eu 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 Obrigado.